Minha aluna ali em tempo real fazendo a prova, deixa eu ver se é ela É ela, que maravilha Mara, fazendo a prova Se Deus quiser vai ser aprovada Que emoção, que emoção É um momento muito emocionante, vamos entrar pra cá pra poder mostrar ela E lá está ela, a Mara Parou bonitinho como eu orientei Nossa, que emoção aí É muito bom ver o aluno seguindo todas as orientações, as dicas que o instrutor passou Olha como ela parou bonitinho lá, a curva dela vai ser excelente Deu a seta, bonitinho Vai dar tudo certo, Mara está aprovada, se Deus quiser É um momento muito emocionante Certo, fazendo tudo bonitinho, desfez o volante Nota 10, nota 10 Muita emoção, gente, muita emoção Vamos esperar o papel da aprovada dela, se Deus quiser Vou ficar olhando aqui pra ela Quando ela varar naquela porta ali do lado Eu vou seguir ela E vou pegar ela lá fora pra saber o resultado Se ela foi apta E a gente vai gravar esse vídeo Tem vídeo da Mara no canal aqui Em outros momentos Ela dirigindo Eu quero saber e vocês também estão curiosos pra saber se ela passou Então a gente vai lá com ela e vai mostrar São 17 horas e 5 minutos Agora que ela está conseguindo fazer a prova dela Meu Deus Mas a gente conseguiu ver Que emoção Gente, eu estou saindo aqui do estacionamento do Mangueirão Eu vi a minha aluna fazendo prova Ela já saiu pelos portões ali pela frente Nesse momento eu estou indo aqui atrás Vou varar lá na frente do Detran Vou pegar ela lá na frente, gente E a gente vai mostrar pra vocês com exclusividade O resultado da prova prática aí Da aluna Mara, né? Meu Deus O coração está batendo forte A gente acompanhando Eu vi um pouquinho, um pedacinho da prova dela Pelo que eu percebi Ela fez tudo certinho Ela seguiu as orientações Tudo que eu estava orientando pra ela Ela conseguiu colocar em prática E eu tenho certeza que Eu tenho certeza que a Mara passou A gente vai saber agora A gente vai saber agora Já já, daqui a pouquinho Eu vou mostrar pra vocês o resultado aí Da prova da Mara Tomara que tenha dado tudo certo pra ela Olha lá a varanda, mano Olha ela Eu vou mostrar Fecha a porta Fecha a porta, mulher Olha a emoção Eu sei que está acontecendo nada A gente te viu ali Eu vi, eu olho olho pra vocês Mas eu não podia se desconcentrar Eu quase que, meu Deus Se ela olhar, ela vai É, por acaso a gente te viu Deu tudo certo Perdeu o papel Mostra aí o papel Foi muita gente ali Disse Coloca a bolsa Na hora que eu coloquei a bolsa Aí a porta ficou entreaberta Ele só perdi esses pontinhos Com a casa Aí eu olhei no painel A porta está aberta Aí ele saiu E fez que disse Você só teve esses três pontos Por causa da bolsa Disse da próxima vez Para trazer a bolsa E estava brincando Ah, porque tipo assim A bolsa atrapalhou, não foi? Em nome dele é Daniel Olha aí, meu cheiro Eu estive falando Foi de Deus, né? Eu fiz Ele disse assim Última baliza Menos de dois minutos Olha aí Ele não acredita Estava preocupada, né? Eu estava Eu estava Disse assim Eu vou Eu disse assim pra ele Olha, eu vou imaginar Que você é o meu Estrutur Aí ele Ele disse Como eu não tenho Estruturado Isso Daniel Aí você mesmo não viu Olha aí, ó Bora parar bem ali Tá até pra dançar ali Pois é Ah, de emoção Meu Deus Eu fiquei Eu fui A antepenúltima, né? Eu e o rapaz Estão na sala E ele está fazendo agora O rapaz Eu fui a última, velho Eu disse Meu Deus Os últimos Sempre serão primeiros Olha aí Olha a vitória Foi a última Meu Deus Foi de Deus, né? Meu Deus Meu Deus Deus do céu Eu ia ficar Orando, orando, orando Falei que ia dar certo Calma, calma Ele foi tão bom, Daniel Ele me acalmou Ele disse tudinho Ele é gente boa, ele Você conhece ele? Conhece Daniel, né? Meu xará, ele Um dia acabou de gravar, amor Aqui Lá no final Aonde? Lá no final, senhor Lá perto daqueles Uber lá? Tu diz? Aí eu não tentei me apavorar Que eu vi Passou uma bicicleta Uma moto Tudo Aí eu segui Aí ele falou Ele disse É tudo monitorado Eu não posso mostrar Tudo tranquilo Aí ele disse Você sabe Ele só falou ali Você sabe qual tem que desenvolver Ele nem falou Para dar o pisca Ele disse Você já sabe Que tem que desenvolver Aí eu já tinha entendido Que era para passar Reduzir, né? Para a segunda Aí eu me lembrei Ah, que era ali Para entrar, né? Ah, mas ele é sangue bom Esse camarada aí Na sombra? Ai meu Deus Não está acreditando Aí hoje eu vou pular de alegria Vou pular lá em casa Não sei o que eu vou fazer hoje Acho que a minha mãe libera os refrigerantes Vai ser por causa da pontura Hoje eu pintei tudo Está bem E o sono Não tinha não dormir Porque eu fiquei tossindo a noite toda Tudo isso Eu dormi de meia-noite a três horas Aí de cinco horas Eu já estava acordada Para vir para cá E age emoção, hein? Estou nem acreditando Estou acreditando Age emoção Fiquei na casa da minha mãe A minha mãe me calma Minha mãe fez eu dormir Naquela hora que eu fui Foi, tu descansou um pouco Até uma hora Ela disse Rápido A gente começou a seguir os carros Foi A gente estava gravando ali Aí tu vinha virando Eu falei Ela é Ela já te atravessou o carro E não filmou ainda o pedaço Tem essa imagem aí Tu está gravando já? Estou gravando tudo É, olha É Tá Pode falar Maravilha, gente Nós estamos aqui nesse momento Muito emocionado mesmo, gente Uma emoção Olha que eu não costumo me emocionar muito Mas eu fiquei muito emocionado aqui pela Mara Porque é uma história de superação Tipo, é algo que ela queria muito Então tipo, ela batalhou muito por isso Ela conheceu o nosso trabalho através do YouTube Ela conheceu através do YouTube Entrou em contato com a gente Agendou umas aulas Desde já eu quero parabenizar você Pela atitude Porque você Tipo, você quis treinar mais Você quis se aperfeiçoar Exatamente para quando você Chegasse na prova Você conseguisse o resultado Que era exatamente a sua aprovação E nesse caso A Mara está aqui agora Muito emocionada, né Mara? E ela vai dizer para a gente O que representa esse momento Porque Só você falando aí Diga aí, Mara Eu estou muito feliz Porque essa conquista Já é de anos Que eu venho tentando Esse, na verdade É a minha segunda prova Na primeira Eu não estava muito preparada E deixei passar um ano Com tudo isso que houve Da pandemia Aí, enfim Agora, depois de um ano Treinei, treinei Aqui com o Daniel Agradeço a ele Pela paciência A esposa dele também Eu sou muito grata E esse prêmio aqui Não é só para mim Isso aqui é para minha mãe Mãe, é para a senhora Valeu a senhora Ter me apoiado muito Isso aqui é para a senhora E agradeço a Deus também Você estava um pouco nervosa Desde o início Mas aí, tipo assim Durante as aulas A gente foi fazendo as aulas Eu sempre falava para você Eu percebia que você sabia Até eu lhe elogiava Eu falava Olha, você sabe Pode fazer Você só precisa acreditar mais Em você Ter confiança É verdade Aí você achava graça Mas eu não Porque eu tinha segurança No que eu estava vendo Você fazendo Você executando as manobras A baliza Tipo ontem Por exemplo Foi a nossa penúltima aula Ontem você errou Alguma baliza Você ficou preocupada Meu Deus O que está acontecendo Foi, verdade Mas não Mas quando foi hoje Você teve uma aula hoje a mais E aí treinou Deu tudo certinho E que bom Que o resultado Mostra aí Mais uma vez O resultado para a galera Está aí Mara Parabéns mesmo Pela sua aprovação Desejo tudo de bom Para você Viu Que essa carteira Possa abrir novas portas Novas oportunidades E é isso aí Tamo junto Você recomenda o pessoal Se inscrever no canal Fazer aula com o Instituto Daniel Sim Recomendo sim Tá bom Então um grande abraço Galera Como é? Para ti o microfone Ah o microfone para mim agora Não é porque eu estou emocionado Eu joguei só para ela Eu tinha que voltar para mim O microfone Mas eu acho que estava saindo Não estava não produção Tá bom Valeu galera Grande abraço Tchau 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 E aí 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 E aí